A torcida sobe o volume de novo, a batida vem fechadinha. Antônio Carlos se aproxima da área, fez o passe curtinho, John Kennedy primeira por dentro, tentativa do domínio, a bola vai sobrar pro Lima de primeira, bateu o cruzado. No comando do ataque, aquele segundo atacante que tenta buscar a bola mais no setor, na intermediária do Fluminense que vai fazer o campo. Bola pra dentro da área, tem o desvio contra a bota no susto, manda pra linha de fundo. Aqui vem trazendo o Fluminense de novo com o John Kennedy, abriu lá na meia direita, vem o chute, pé canhoto no canto, espalma a bota! Que chutaço do Douglas Costa, obrigou o goleiro a fazer uma defesaça no canto. Palha ali com a pressão do Fluminense que rouba. E já vem trazendo, John Kennedy dominou da intermediária, ameaçou o chute, rolou ele ali, bateu pra fora! Bateu bem na direção do JK, bola foi cortada pela zaga, sobrou aqui ainda na intermediária. Lima, vem o chute de longe do Lima, pra fora! Passou perto da trave direita do Mota! Passou muito perto o Kaiser. Vem carregando, bolão pro John Kennedy, dividiu, ganhou o John Kennedy, sai do gol o Mota! Segura o goleiro da equipe do Madureira! E no meio do caminho tinha o Mota, Kaiser, né? John Kennedy, ele disparou, recebeu uma bela bola, foi entrando na área. Eu já tava pronta pra comemorar aqui. Mas o Mota acabou atrapalhando ali a finalização do John. Mas não conseguiu chegar nela, num primeiro momento o Alexander, num segundo ele conseguiu ficar com a bola. E encostou por dentro, vem chegando bem o Fluminense, o chute cruzado na rede, pelo lado de fora! Quase que o Lele deixou o quinto dele no campeonato! Hoje o zagueiro do Fluminense, Ganso botou na frente pro John Arias, fez o giro bonito. Esticado no Diogo Barbosa, pela ponta esquerda, cruzamento rasteiro, olha o gol! Olha o gol! Do Fluminense! Do artilheiro tricolor Lele! Faz o L! Faz o L! Faz o L de Lele! Na trama que começou lá atrás com o André, jogadores que mudam a cara de um jogo, entram, decidem! André, Ganso, esticado no Diogo Barbosa! Ele infiltra pela área pelo lado esquerdo, encontrou ele fechando na segunda trava e ele só tem o trabalho de completar pro fundo do gol! Ah, apareceu ali por dentro! Enfim, Diogo Barbosa, no momento chega de novo, ganha o chute de fora, a bola passa pela linha de fundo ali, aqui pelo lado esquerdo, em velocidade, se aproximou ali o Gustavo, chegou batendo pro gol, o Felipe Alves segurou!